E atenção, porque o programa de hoje é perigoso, viu? Ele é divino, mas ele também é maravilhoso. Nós vamos te levar direto pro Nirvana, sabe como? Com um monte de gente legal. A Hora do Chai tá começando agora. Na verdade, o que me atraiu no filme foi a possibilidade de fazer algo... diferente. É uma idealização de jovens que querem viver um sonho fora do lugar comum e conseguem realizar isso da forma menos esperada possível. É um filme bastante lúdico, basicamente uma fábula, na verdade, bem infantil. O filme todo é uma idealização. O filme não é real, não é realista. Os acontecimentos não são realistas, os personagens não são tão realistas. Eu só não acho justo eu dormir aqui nessa barraca sozinha e eu sei se apertar ali na Kombi. É um filme complicado, pelo nicho infantil juvenil, que já não é algo fácil de se entrar há algum tempo, há alguns anos. Ele é um filme idiosincrático, então é possível que atraia uma parcela do público. Bom dia do filme. Cara, eu gosto muito do cinema latino-americano. Gosto de cinema americano também, europeu. A gente tem atores inacreditáveis aqui... Isso não era uma realidade até a década de 90. Uma referência pra mim, no momento, é o Wagner Moura. Eu sinto muito. Ele é, talvez, um dos melhores atores da América Latina, talvez um dos melhores do mundo. Então senta o dedo nessa porra. Eu acho que seja. Acho ele realmente excepcional. Eu gosto muito do Javier Bardem e os outros clichêzones americanos. Eu não tenho muita vontade de fazer filmes sobre períodos do nosso país, sabe? Marcantes. Do cangaço, por exemplo. Sempre, desde pequeno, quis fazer um cangaceiro. Sempre, antes de pensar em ser ator, eu queria fazer um cangaceiro. Tava imitando, jeito de falar, de um destino bravo. Muito bem. Quais são os nomes de vossas senhorias? O nosso país dá possibilidades inúmeras de personagens. E eu queria fazer alguns deles, alguns desses tipos.